Eu fiquei bem feliz que os treinos voltaram, estava fazendo muita falta para mim, eu fiquei muito sedentária nesse período da quarentena. O Sensei, o Shidoin Edgar e o Shidoin Alexandre fizeram com muita preocupação a volta e acho que está bastante tranquilo e seguro. A gente percebe que tem um cuidado especial para que a gente fique preservado aqui no ambiente do Instituto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.